E aí gente, já começa o programa falando de festa aí, de uma festa que vai sacudir o estado de Sergipe. É o Barra Folia, que entre 18 e 21 de fevereiro vai atrair milhares de foliões com participações de, olha só, o Canalha, Cheiro de Amor, Edicite e Guigueto, comandando aí os tradicionais arrastões do trio elétrico, além de outros nomes aí que vão dar um verdadeiro show no município. Para falar mais desses detalhes da festa, a gente vai começar agora aqui recebendo o nosso estúdio, o prefeito da Barra dos Coqueiros, Alberto Macedo, e também o organizador do Barra Folia, o Cicinho Moura. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, Cicinho. Sejam bem-vindos ao Você em Dia. Prefeito, fala para a gente aqui a expectativa desse grande evento que é tradição, todo mundo aguardando, o Barra Folia. Boa tarde. Boa tarde, Lohan. Boa tarde a todos os telespectadores desse maravilhoso programa, especialmente aos nossos queridos amigos da Barra dos Coqueiros. Quero aproveitar para agradecer a oportunidade que vocês estão nos dando para a gente expor aqui para vocês, ao nosso Carnaval Barra Folia 2023, que eu não tenho dúvida que será o maior Carnaval do Estado de Sergipe, que com certeza entrará para a história. Nós temos lá grandes atrações, que o nosso Cicinho aqui vai expor aí para vocês. Foi um Carnaval muito bem planejado, com responsabilidade para que a gente não pudesse comprometer o orçamento do município para prejudicar as ações na saúde, na educação. É uma festa que nós vamos fazer para as famílias. É uma festa de paz, de alegria, de muito amor entre as pessoas, onde todos serão beneficiados. Os comerciantes, os mototaxistas, taxistas. A economia local vai ser fomentada muito com essa festa. Nós estamos aqui também para convidar todos aqueles, todas aquelas pessoas aqui que gostam do Carnaval, que nós estamos resgatando agora, depois de dois anos. A Barra sempre promoveu grandes carnavais. E quero convidar todos para ir para a nossa cidade. Nós preparamos uma logística para que possa trazer conforto, possa trazer muita segurança para as pessoas. E com certeza vocês indo à Barra dos Coqueiros vão se deliciar com as grandes atrações e com a alegria contagiante do nosso povo. Tenho certeza disso. Eu, como munícipe da Barra dos Coqueiros, tenho certeza que também já senti esse clima nos últimos dias, de toda essa organização. E vou perguntar aqui para o Cicinho sobre essa programação, porque é uma programação que com certeza não vai deixar ninguém parado. Boa tarde, Cicinho. Boa tarde, Lohan. Boa tarde, os ouvintes da TV Atalaia. Em especial, os nossos amigos da Barra dos Coqueiros. É, realmente, Lohan, a programação da Barra dos Coqueiros foi pensada em fazermos o melhor carnaval, ou o melhor carnaval de Segipto. No sábado já teremos atrações nacionais. Todos os dias teremos atrações nacionais com nossos arrastões. No sábado teremos já a banda O Canalha, que é uma banda que está aí no áudio. História daça, né? É, botou 200 mil pessoas segunda-feira na Orle de Maceió. Liguei. E, assim, o prefeito não pensou duas vezes quando se tratou de atração. Ele quer os melhores e os melhores vão tocar na Barra dos Coqueiros, com certeza. Muito bem. Prefeito Alberto, um evento dessa dimensão, a gente já pensa logo no quesito segurança. Quais são as medidas aí que a gestão está preparando para que esse evento seja seguro para as pessoas, para poder levar a família, poder curtir em paz, que já é uma tradição da Barra? Eu quero aproveitá-lo, uma oportunidade para agradecer ao governador do Estado, através da Secretaria de Segurança, os comandantes da Polícia Militar, Polícia Civil. Todos se prontificaram a nos ajudar na segurança. vão aproximadamente, eles se comprometeram a mandar aproximadamente 140 homens diariamente. Nós temos a nossa segurança particular, a nossa defesa social que sempre contribui, nossa SMTT, o corpo de bombeiro também vai nos dar uma força. Então, todo o trabalho foi feito para que a gente possa dar a melhor segurança possível àqueles que forem lá para o Barra Folia 2023. Vamos lá, vamos curtir essa festa de tradição do nosso Estado nesse grande carnaval. Cicinho, o domingo também é um dia especial dessa programação. Eu queria que você falasse, falasse também dos cortejos, né? Que realmente são aí, abrilhantam nesse carnaval. Então, domingo teremos a Banda Cheiro de Amor, no sábado repetindo o Canalha, saindo da Praça Santa Luzia até o Pisco Viana. No domingo a gente começa o tradicional arrastão, que sai da Praia da Costa até a Talaia Nova. Domingo teremos a Banda Cheiro de Amor, mais uma vez. Na segunda teremos Ed City e na terça Guiguita. Sempre saindo às 16 horas da Praia da Costa até a Talaia Nova. E as demais atrações, como o Quinto Raude, que vai estar com a gente daqui a pouco, como o Dan Vasconcelos, as bandas locais do município que o prefeito também pediu para valorizar nossos artistas. E nossos artistas regionais também, como o Danielzinho Júnior, Arte Mania, Banda Nativa e outras bandas também que irão abrilhantar a nossa festa. Olha aí, imagens aí do cortejo, né? No mapa para o pessoal se locasar, né? Essa aí é saindo da Praça Santa Luzia até a Praça do Pisco Viana. Isso no sábado. Isso no cortejo. Esse aí que está... Esse é o da Barra Sábado. No sábado. Está no ar agora, é. Esse aí é o domingo que sai da Praia da Costa até a Talaia Nova. Lembrando, ele não para, como muita gente está achando que vai parar na Praça da Igreja. Não para na Praça da Igreja. Vai direto. Ele vai até a Praça de Eventos da Talaia Nova lá, que é a Praça de Igreja Barreto. Muito bom. Então vai até a Praça de Eventos da Talaia Nova. Uma grande festa que com certeza vai trazer muita gente. São esperadas quantas pessoas, né? Mais de 200 mil pessoas. É um grande carnaval, sem dúvida. Sem dúvidas. E aqui, nesse espaço aqui do Vocente, onde a gente coloca, através do Atalaia Folia, todos esses eventos, a Barra dos Coqueiros tem lugar especial. Eu gostaria que, nesse momento, vocês reforçassem esse convite para quem está em casa, curtir essa festa super tradicional, porque a Folia é o Carnaval, é o Barra Folia. É, o Carnaval, o Barra Folia, porque hoje a Barra é uma cidade especial. É uma cidade que mais cresce em Sergipe, mais se desenvolve. É uma extensão de Aracaju. É uma cidade que tem belíssimas praias. O maior manguezal urbano da América Latina. Então nós temos muitas atrações turísticas. E esse carnaval vai apresentar, não só a Barra dos Coqueiros, como o Estado de Sergipe, para fora do Estado, para que a gente atraia muito turista e fomente a nossa economia. Porque o Carnaval em si, nós não estamos visualizando apenas a alegria e a festa, mas também fomentar a economia do nosso município e do Estado de Sergipe, consequentemente. Muito bem, prefeito Alberto. Se sim, faz um convite também para quem está em casa. Aproveitando, né, essa grande audiência, Lombo, e pedindo também aquelas pessoas que estão se dirigindo a Pirambu, que todo mundo sabe do programa da Ponto, que está acontecendo a reforma, que precisa da reforma da Ponto 5, quero pedir aquelas pessoas que, em vez de ir pela Barra, elas podem ir também pela BR-101, Santa Maru, Maruim, Santa Maru, desce no Jotobá e vai para Pirambu. Porque, de vez, a pessoa ficar ali horas parada no trânsito, na Ponte, poderia ir pela BR-101 ou vai para o Japaratubo, ou para o Santa Mara ali descendo pela praia, já chega lá de Pirambu. Outras alternativas para o pessoal não faltar a folia. Lembrando também que o Você em Dia vai estar fazendo uma grande cobertura, estaremos lá, eu particularmente estarei no domingo, né, Mário? No domingo eu estarei lá na Barra dos Coqueiros, a nossa amiga Luísa também fazendo a cobertura. Enfim, vai ser, na próxima semana você vai acompanhar aqui no nosso programa todos os detalhes, tudo o que rolou nesse super carnaval, que na verdade é uma grande festa que é Barra Folias. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui no programa de hoje, parabenizar pela iniciativa e vamos curtir o Barra Folia, né? Vamos sim. Exatamente. A gente quer também aproveitar a oportunidade para agradecer a você por esse espaço, agradecer mais uma vez ao governo através da Secretaria de Segurança, que está nos dando um apoio e se comprometer a diariamente encaminhar com 140 policiais. e convidar todos que venham para a nossa festa, porque vai ser a melhor festa carnavalística do Estado de Sergipe e com certeza entrará para a história. Muito obrigado. Muito bem, obrigado, prefeito Alberto Macedo da Barra dos Coqueiros, Cicinho Moura. Mais uma vez, imagens aí, olha só, da programação, grande programação do Barra Folia com todos os horários. E é claro que você vai acompanhar tudo aqui semana que vem, tudo que vai rolar aí nos carnavais e no Barra Folia, você vai acompanhar com a nossa equipe de reportagem, levando o melhor do carnaval para você de casa. Vem!